Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Li e hoje eu vim mostrar aqui como é por dentro o nosso grupo de estudos ETEC porque tem muita gente com dúvida e perguntando. Só adiantando que esse grupo de estudos não é um treinamento, ele é um grupo onde nós temos 20 aulas essas aulas são liberadas semanalmente, então a cada semana nós temos 4 aulas liberadas são aulas que fazem parte sim dos treinamentos ETEC Sem Mistérios e ETEC Sem Mistérios Power porém são apenas 20, porque elas são exatamente para as pessoas que estão com pouquíssimo tempo para estudar tanto em relação ao tempo que falta para o vestibulinho, quanto em relação ao tempo que a pessoa tem disponível para os estudos dela ao longo da semana. Então além dessas 20 aulas você vai ter acesso aos grupos, tanto do WhatsApp quanto do Facebook um planner para se organizar nas 5 semanas e uma prova anterior do vestibulinho da ETEC para você testar seus conhecimentos além de dois plantões de dúvidas que nós teremos, então basicamente quando você faz o seu login você vai ter acesso aqui à área de membros, onde você tem aí o cronograma de quando as aulas são liberadas então quando você clica na aula você vai ter ali o conteúdo de forma bem objetiva, tá bom? para que você consiga aprender nesse pouco tempo que falta e consiga aplicar isso depois e elas partem assim do básico, então mesmo que você não saiba nada você consegue entender e ali do ladinho no painel tem as outras aulas. Lá embaixo tem o teste de seus conhecimentos, que é uma prova também tem o planner que eu esqueci de mostrar aqui e o planner vale ressaltar que ele te ajuda muito, muito, muito a entender onde você está errando e o que você precisa melhorar para se sair bem no vestibulinho. Bom, então basicamente era isso, se você quiser fazer parte desse grupo eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo lembrando que tem uma taxa simbólica para participar desse grupo para que ele seja mais organizado e também para que eu conseguisse produzir esse conteúdo e colocar numa plataforma organizada, tá bom? E é isso, basicamente. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!